Novidades de Portugal. Quem pode entrar no país e quais as restrições que estão acontecendo dentro de Portugal? Para quem não conhece, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista aqui do canal Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nada. Vou deixar sempre atualizado, tem vários vídeos de viagem e vários vídeos de notícias para você não ficar de fora de nada. Ultimamente estamos vivendo uma parte muito difícil que é essa retomada, então abre, fecha, fecha, abre. Os governos ainda estão tentando entender e implementar alguma coisa que seja funcional e acaba tendo muito transtorno. Mas eu venho aqui para explicar. Ainda os brasileiros enfrentam problemas para chegar em Portugal. A turismo está cancelado. Se você tem uma viagem essencial, você consegue comprovar com um teste PCR negativo e você consegue entrar em Portugal mais fácil. Quem é residente de Portugal ou tem passaporte da União Europeia também fica mais fácil de entrar em Portugal. Portugal aumentou bastante nos últimos dias os casos de Covid-19 e com isso tem algumas restrições. Para entrar em alguns estabelecimentos como restaurantes e também hotéis, precisa mostrar um teste PCR negativo ou então os testes rápidos. Já estão vendendo no mercado em Portugal por menos de 3 euros os testes rápidos que ficam prontos rapidamente. Então para você frequentar um restaurante ou um hotel, você vai precisar mostrar esse teste. Como eu falei, as coisas mudam muito rápido. Isso é hoje. Amanhã pode mudar. Semana que vem, mês que vem, pode ficar muito mais brando ou então muito mais difícil a entrada nesses estabelecimentos. Só que como eu falei, como é uma coisa muito nova, todo mundo está se adequando. E Portugal, como tem um alto índice de turistas nesse período do verão, eles estão tentando correr atrás para ficar tudo direitinho e poder receber o maior número de pessoas e de turistas da União Europeia para não quebrar tanto como já quebrou ano passado a renda ali de vários bares, restaurantes e hotéis. Beleza? Então se vocês querem saber mais, tem um link aqui na descrição com todas as fontes e tem vários outros vídeos, inclusive de Portugal. Lembrando que essas restrições são em 60 lugares de Portugal. Entre eles, Lisboa e Porto, que são os principais lugares ali, pelo menos mais visitados pelos brasileiros. Beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada e confira os próximos vídeos que estão vindo por aí e estão irados. No final também tem uma playlist ali sensacional para vocês conferirem e já planejarem a viagem do ano que vem. Aqui embaixo também tem o link dos nossos cursos Invest Trip, curso de viagem e também curso Segredo das Passagens Aéreas. Tudo com descontinho, maroto, legal, para você não ficar de fora dessa oportunidade. Valeu? Um grande abraço. Fui!